Olá meninas e meninos iniciando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho tá mostrando o que ter na sua pronta entrega você tem dificuldade em montar as peças aí para sua pronta entrega então no vídeo de hoje eu vou estar te ajudando a tá montando aí as suas peças da sua pronta entrega quer saber certinho então vem comigo assistir esse vídeo lembrando se você não for inscrito aqui no canal aproveita e se inscreva para não perder nenhuma novidade e vamos para o vídeo uma dificuldade que eu vejo bastante que algumas lindezas tem é o que ter na sua pronta entrega eu vim fazer um videozinho bem simplesinho mas o que eu tô montando para mim poder ter na minha pronta entrega e eu tô observando que com essa pronta entrega que eu sempre que eu tô montando né com essas peças eu tô conseguindo vender aqui bastante eu espero te ajudar com esse vídeo te mostrando aqui as minhas peças no sério até aí na sua pronta entrega lembrando que já tem vídeo aula aqui no canal de todas essas peças que eu vou estar mostrando é um jogo de cozinha rápido gente é ele ele gasta bem pouquinho ainda sua pronta entrega então dá para você tá montando esse joguinho de cozinha eu vou tá abrindo aqui ó um tapetinho tamanho que ficou olha que tamanho que ficou o nosso tapetinho dá para você tá aumentando deixando o tamanho da sua preferência esse joguinho aqui vendendo no valor de 80 reais ó ele é pequena um modelinho pequeno de cozinha mas já deixei na minha pronta entrega para ter sempre um joguinho de cozinha pronto peça que te aconselho se você ainda não fez a fazer já tem vídeo aula aqui no canal olha que tapete lindo gente é um é o primeiro tapetinho que eu criei aqui no canal tapete de coração é um tapete muito econômico já tem várias lindezas que já fizeram esse tapetinho já que é um tapete muito rápido e gastando muito pouco então é o tapete de coração que eu te aconselho a ter aí na sua pronta entrega eu vendo ele num preço de 25 reais e fica um tamanho muito bom se ainda não fez o tapete de coração aproveita e já faz vou deixar depois na descrição aqui do vídeo vou deixar o link para você tá fazendo seu tapetinho de também uma peça que não pode faltar na sua pronta entrega esse tapetinho aqui gente utilizando todas as sobrinhas de barbante que você tem em casa tá cheia de sobrinha não tem ideia para você tá montando olha só que lindo que fica esse tapetinho só feito com sobras de barbante olha que lindo que fica esse tapetinho eu vendo no valor de 20 reais então se você ainda não fez lembrando que já tem vídeo aula aqui no canal para você tá fazendo esse tapetinho ele é muito rápido e dá para você utilizar todas as sobrinhas aí que você tem em casa montando esse tapetinho que lindo que ficou esse tapetinho só com as sobrinhas de barbante que eu tinha em casa já fiz um dinheiro essa com esse tapetinho aqui então para mim poder ter na minha pronta entrega utilizando todas as sobrinhas o nosso tapetinho sim é que te aconselho ter aí na sua pronta entrega porque é um tapetinho muito rápido muito gostoso de fazer olha gente que lindo que ficou o nosso tapetinho BBB que tá sendo um sucesso é um tapete muito gostoso de fazer e rápido rapidinho você consegue tá fazendo já tem várias lindezas que já fizeram nosso tapetinho BBB então se você não fez vou deixar também na descrição do vídeo o link do nosso tapete BBB gastando muito muito pouco você consegue fazer seu tapetinho dá para você tá deixando o tamanho da sua preferência dá para você tá aumentando tanto de carreira do tamanho que você preferir dá para você tá deixando aí o seu tapetinho BBB esse tapetinho BBB eu vendo no valor de 20 reais e eu utilizo todas as sobras de barbante que eu tenho e faço aqui meu tapetinho BBB outra peça que não pode faltar aí na sua pronta entrega é o nosso tapete Fernanda gente o tapete Fernanda é o maior sucesso eu tô vendendo muito ainda desse tapetinho Fernanda e olha que lindo ainda fiz com um biquinho diferente né ficou muito muito bonitinho o resultado desse tapetinho aqui com a nossa florzinha aqui o preço que eu vendo ele ele eu vendo aqui a 35 reais lembrando que o preço vai variar de região para região então tapete Fernanda faz ele bem colorido com o tema de melanchol tá aí na sua pronta entrega é uma peça bem econômica como já mostrei aqui o nosso tapetinho BBB que é muito rápido utilizando aqui sobrinha de linha você consegue fazer o seu tapetinho BBB e eu montei aqui o joguinho de banheiro de três peças ó da tampinha do vaso que também é muito rapidinha e fiz aqui e fiz nesse acabamento ó que é bem rapidinho você consegue fazer a sua tampinha do vaso nenhum dia você consegue montar esse joguinho aqui ele é muito simples e muito rápido então você tem que ter ele aí na sua pronta entrega o nosso joguinho de banheiro BBB ele aqui na minha região eu estou vendendo esse joguinho a 60 reais para poder ter uma saída muito boa já fiz resenha aqui no canal falando quanto eu gastei para poder estar produzindo o meu joguinho de banheiro BBB que é muito rapidinho aí para você ter bastante aí para você poder lucrar aí agora né aproveitando aí o dia das mães e fazer vários joguinhos BBBs que tem uma saída muito boa então se você não fez ainda vai aproveita que na descrição do vídeo já vai ter o link do nosso joguinho de banheiro BBB outra peça também que não pode faltar na sua pronta entrega é o puxa saco olha só gente o puxa saco não pode faltar porque é uma peça muito rápida prática também esse puxa saco aqui já tem vídeo aula no canal gasta muito pouco tá com bastante sobrinhas de barbante aproveita aí faz o seu puxa saco o buraquinho aqui ó para quem me perguntou ficou um tamanho muito bom aqui para poder estar colocando a sacolinha e retirando por aqui fica o ficou um tamanho ótimo aí então então faça vários puxa sacos com temas né de frutinhas esse aqui é com tema de abacaxi dá para fazer ele todo coloridinho aí usando usando e abusando da sua criatividade dá para você montar vários puxa sacos aí fazendo assim um dinheiro extra com as sobras que você tem de barbante aí então faça aí o seu puxa saco e aproveita e vai na descrição que já vai ter o link do nosso puxa saco de abacaxi que é muito rapidinho também outra coisa que não pode faltar é o nosso pano de prato o pano de prato gente é uma ótima opção aí para vender o ano inteiro então você sempre tem que ter o paninho de prato aí esse aqui estou vendendo a 5 dependendo até a 6 reais se essa pessoa for pagar fazer o pagamento à vista eu faço a 5 reais é um biquinho muito rápido que também já tem vídeo aula aqui no canal é muito rapidinho utilizei a fitinha de cetim que eu tinha aqui em casa olha só que charme que ficou este paninho de prato aproveitando a ideia aí do dia das mães ó vamos montar o kitzinho do paninho de prato e também do puxa saco montando o kitzinho aqui bem em conta o puxa saco eu vendo a 15 reais e o paninho de prato a 5 então monta o kitzinho dá para estar vendendo a 20 reais fazer vários kitzinho bem colorido bem alegre aí para você poder vender agora para o dia das mães já vai de ideia para você se preparar agora para o dia das mães monta aí vários puxa sacos e paninhos de prato com os barradinhos da mesma cor né do tema aqui para ficar bem bonitinho eu tenho certeza que você vai vender bastante e tem aqui gente nosso chaveirinho de emoji todos os chaveirinhos que eu vendo que eu faço né eu tenho uma saída muito boa então vendo o ano inteiro sempre deixo 2 a 3 aqui para mim poder estar vendendo porque é uma coisa que sai muito e é uma coisa olha que gasta muito muito pouco lembrando que eu até dei dica das sobrinhas da linha você está guardando e montando aqui você não tem aquela manta em acrílico você coloca o enchimento com a sua linha de barbante que você ia jogar fora fazendo assim um chaveirinho olha e gasta muito muito pouco para você ter um dinheirinho extra aí numa hora de precisão então que você precisar monta aí vários chaveirinhos tem vários chaveirinhos tem vídeo aula aqui no canal de vários chaveirinhos para você poder se inspirar e fazer aí também tem que ter na sua pronta entrega os chaveirinhos que te ajuda bastante e também outra peça que é uma peça muito bonita que eu gosto também de deixar na minha pronta entrega é os pezinhos de porta gente olha que gracinha que fica você quer dar um mimo para sua cliente não tem ideia do que você pode estar dando olha só esses pezinhos de porta que lindo e o enchimento é com areia me perguntaram em vários vídeos o enchimento é com areia é uma pecinha muito rápida e fácil já tem vídeo aula aqui também no canal ensinando a fazer esse pezinho de porta gente olha que gracinha que fica dá para você tá fazendo um tapetinho bbb e do mesmo tema das mesmas cores né montando o seu pezinho de porta tá montando também um kitzinho olha que ideia legal para você ganhar dinheiro aí então esse foi o videozinho das minhas pronta entregas da minha dica né do que eu tô montando aí para poder te ajudar em casa a tá montando a sua pronta entrega eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo feito com muito carinho com muito amor para você aí de casa para quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez e gostou aqui do vídeo da rafa aproveita se inscreva aqui no canal ativa o sininho me dá um joinha um beijinho no coração de cada um de vocês que me assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo vídeo